Oi gente, tudo bem? Alguns dias atrás eu ensinei aqui a fazer o tofu caseiro E muitas pessoas me pediram Ah, e o tofu soft? É o mesmo processo? Como que faz? E aí, hoje eu trouxe pra vocês o tofu soft O tofu soft é mais usado em receitas doces Ele dá uma textura muito legal nas receitas Dá pra fazer cremes, recheios, coberturas Também você pode comer com sal, tempero O processo é bem parecido Eu já deixei essa soja de molho a noite toda Aí eu joguei fora a água e lavei Agora eu vou moer com um pouquinho menos de água O tofu soft eu faço o leite um pouco mais grosso Eu vou usar meu coador de voal que eu expliquei como eu fiz lá na receita do tofu caseiro Mas você pode usar qualquer pano de cozinha pra fazer esse processo O importante é que o pano tenha uma trama bem fininha E eu consegui uma soja não transgênica Não é tão difícil de encontrar no comércio Se você não é de São Paulo E sabe onde encontra soja não transgênica aí na sua cidade Deixa aqui nos comentários E aí você vai ajudar outras pessoas Depois que eu coei todo o leite Eu vou levar ao fogo e vou cozinhar durante 15 minutos Por enquanto a única diferença do tofu caseiro É que eu usei dois copos a menos de água Pro leite ficar mais importado O processo para fazer o tofu soft É bem parecido com o processo do tofu firme E vou cozinhar esse leite por 15 minutos O leite já cozinhou por 15 minutos Lembrando que você não deve parar de mexer Pra ele não subir e para não grudar no fundo da panela E agora eu vou acrescentar uma colher de óleo Ao contrário do tofu firme Que eu coagulo quando o leite está quente O tofu soft eu vou deixar esfriar completamente o leite E então eu vou coagular Depois que o leite esfriou bem Eu vou peneirá-lo Porque pode ter alguma nata Algum gruminho Pra ele ficar bem lisinho A consistência dele já é bem mais grossa Para coagular eu escolhi também o vinagre de arroz Mas você pode coagular com limão Com cloreto de magnésio Eu acho que com vinagre de arroz O gosto fica mais suave E o tofu fica mais gostoso Posso pôr tudo de uma vez Isso tudo bem Você pode fazer um tofu quadradinho Ou do formato da sua preferência Eu escolhi fazer alguns formatos diferentes Eu preciso untar bem as formas Porque senão o tofu gruda E aí você não consegue desenformar Eu vou usar a panela de vapor E cozinhar o tofu durante 15 minutos O tofu já cozinhou Eu deixei ele esfriar E agora eu vou desenformar Pra gente ver como que ficou Ele criou um pouquinho de água Então eu vou descartar a água Mas eu já consigo ver Que ele tá bem fofinho Tá mais clarinho que o outro Tcharam! Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreva no nosso canal E quando você fizer essa receita Conte pra gente Como ficou o seu tofu Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!